E o assessor especial do MAPA, Carlos Augustin, também participou do encontro e destacou que o Ministério da Agricultura vai cobrar das instituições financeiras que os recursos sejam liberados o mais rápido possível dentro das condições estabelecidas pelo Conselho Monetário. O que nós vamos ajudar como Ministério é vigiar os bancos, ficar vigilantes para que eles cumpram o Manual do Crédito Público. O agricultor que não teve condições climáticas de mercado de pagar a sua prestação, a lei exige que o banco prorrogue. E isso nós vamos ajudar que o agricultor consiga esse cumprimento do banco. Enquanto aquele agricultor que está aguardando um preço melhor, também o Manual do Crédito Público suporta ele. Aquele agricultor que fazer o depósito do produto, levar o recibo do depósito para o banco, ele tem condições de prorrogar o vencimento. Eu não sei exatamente, mas acho que são 120 dias. Então, tem maneiras. Claro que tudo isso o agricultor tem que fazer com antecedência, ele não pode esperar vencer. Se ele não vai conseguir pagar a prestação, antes do vencimento, ele já tem que comunicar ao banco e levar os documentos para ele pedir a prorrogação. Bom, isso sobre custeio, já falamos sobre investimento. Aí nós temos um outro problema sério, que são as dívidas privadas. Que o sujeito comprou na revenda, ou mesmo ele não pegou crédito nenhum, mas colheu pouco, daí ele não tem o dinheiro suficiente para trocar a vida. Nós estamos com um pedido no BNDES para um aporte de recurso, para fazer um fluxo de caixa, tanto para revenda como agricultor. Esse pedido está em estudo, em andamento, não está pronto, não podemos anunciar nada, nem taxa de juros, mas nós temos uma convicção de que o BNDES vai nos atender até o fim do mês.